I live all the applause, 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 I live all the applause, applause Ha! Gaiiii! E aí galera, tudo bem? Aqui é o Batata conversando mais um vídeo para o canal STR Plays E dessa vez a gente voltou com o jogo The Walking Dead para vocês Deixa eu pausar aqui, eu gosto de gesticular, gesticular, falar Mas bom, se você não viu o primeiro episódio, saia desse vídeo agora Eu vou deixar uma... eu não sei aonde Eu vou deixar em algum lugar desse vídeo uma paradinha para você clicar Eu não sei como fala agora, esqueci tudo, fidel, fidel Vou deixar uma telinha aqui para você clicar, caso você não tenha visto, se você não viu, né? Para você ver lá, ou então pela descrição aqui eu vou deixar uma lista de reprodução Com o primeiro episódio, no caso esse que vai estar saindo hoje, que você vai estar vendo agora, né? Pô! E eu já queria começar logo avisando, agradecendo para falar a verdade O feedback do primeiro vídeo do canal foi foda, foi foda Por isso que eu estou vindo aqui de novo Eu vi que vocês gostaram da ideia do jogo com a facecam e tal Então eu voltei aqui para jogar Eu estou muito animado para jogar esse jogo porque eu passei hoje, a manhã inteira O que eu fiz? Eu deletei o save do jogo Porque eu sou idiota, eu deletei o jogo do meu computador E eu tive que, sabe o quê? Ficar vendo o vídeo junto com o jogo, jogando Eu fiz os dois ao mesmo tempo, porque eu sou muito esperto Não! Aí eu via o que estava passando o vídeo e fazia no jogo Porque aqui é... Mas, bora para o jogo, a gente está indo para a fazenda desses caras aí Que a gente não sabe quem são A gente encontrou lá, pediu ajuda Só para relembrar Nossa, minha voz é um feio aqui Eles são plantadores de milho Eu acho que isso é milho Se não for milho E eu queria falar que eu tirei minha barba Aquilo não é bigode, é uma barba Eu estou falando que é uma barba Ei, Sean, não vá para casa Minha mãe vai estar em uma barba Sem sujeito, cara Eu vou te encontrar amanhã na noite Como assim? Foi bom encontrar vocês dois Ah! Tá no meio de um pouco, ele precisa ver A pessoa fala Ah, estou indo para a casa de boas Falou Eu estava preocupado de estar ruim aqui também Estou quieto como o usual nos últimos alguns dias Deve ser o pai dele Eu acho que o seu pai já foi maluco Mas isso não é nada novo Eu não tenho medo de ir embora Bem, eu estou orgulhoso Eu estou orgulhoso Eu estou orgulhoso Eu estou orgulhoso Você trouxe um pouco de convidados É, sou o garoto salva-vidas Nós precisamos de um lugar para ficar Consegui Quase não foi Você está bem-vindo de ficar aqui Mas apenas para a noite Eu não morro no quarto e no café Certo, sim Então você e sua filha Ela não é minha filha Ele é lá Câncero Você conhece esse homem? Sim Certo, Llego Só que você está com o seu seu perna Estou bem ruim Certo, você está fazendo aqui Eu estou fazendo aqui Bom, Shawn, venha lá e veja com a sua irmã. Você pode ver a sua irmã e ver a sua irmã. Vamos ver. Sim... Isto está doido do inferno. Pode ser pior. Não, não. Está de boa. Só um apocalipse zumbi. Eita porra. Eu não li. Eu não li. Ih, ali. É o Herschel. É o Herschel. Será que é uma... Easter Egg? Eita porra. Acidente de carro, ué. Cá, esse cara lembra de tudo. Cara, saindo... Eu não lembro pra gente onde a gente estava indo. Não. Ai, carai. Eu esqueci de... Eita porra. Uma das coisas que você está ouvindo sobre. Na rua. Quem é que você está com, a garota? Não. Uma oficial de polícia. Eu sou justo. Ele me deu um passeio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Seu filho está bem, você vai querer fortificar este lugar. Não, não. Deve ter um banho de zumbi dentro de sereia. Homem, vamos lá. Diga-lhe o que você viu lá, cara. Eu fui atropelado por um par de pessoas mortas. Bem, faça o que você acha que deveria. Nós temos muitas dificuldades, como é que é. Você tem alguma coisa importante para ajudar na manhã? Nós temos que fazer isso. Realmente. Eu já disse, ok. Bem, vamos lá. Você vai começar a sentir melhor amanhã. Obrigado. Se a sua perna fica quente ou a dor não vai baixar, você provavelmente está lidando com uma infecção. Você vai fazer isso. Provavelmente vai precisar de você atropelar. Vamos limpar-la, reforçar-la e você vai ficar bem. Ok. É claro. Exatamente. Nós vamos ver que você se esclarece. Vem amanhã. Que jeito você acha que você está indo? Para o Makin, eu acho. Caralho, não gostei desse velho não. Olha esse leiro, velho. Ah, não. Eu vi a série. Eu vi a série. Olha o zumbi ali. Ah, não. Ele pensou ali. Vai cair zumbi, né? Bosta. Este... 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 Caralho, quem dorme e sonha tão rápido assim? Caralho, sonhei Carregando E aí tio, bate Isso é racismo Olha a cara desse moleque de eu vou morrer, eu sou um mongolo De pato Pato? Quem se chama pato? Tô falando, esse moleque vai morrer Ele vai morrer com entusiasmo Mas se daí ele vai morrer Eu aposto que vai chegar, olha o seu vizinho Você está no caminho para Macon? Uma família está lá Bem, Macon está no caminho e, pessoalmente, eu aprecio a companhia de um cara que pode Colocar um pouco de cabeça juntos se ele tem que Eu não li Claro, nós vamos estar junto É um plano então Cone, Duck, isso é Lee E, uh, o que é o nome da garota? Clementine Clementine That is a very pretty name Thanks Well, we should get to work We've all seen what those things can do out there So the faster we get this fence up, the better I want to build a fence Cala a boca, seu moleque, ela não tapa se parte On the tractor? Cool Nossa, eu vou seitar no trato Deu efeito Eu posso manter um olho na sua garota aqui na porta Que podemos visitar Não, não deixe ela sozinha, cara Eita porra, eu posso andar Eita porra, eu posso andar Cara, eu tava saudade de andar, velho No primeiro episódio eu andei tanto que, meu Deus Que que a gente tem que fazer Eu nem lembro que que a gente falou que ia fazer Tenho certeza que falo com todos que você conhece até agora Eita porra Eu não estudei Eu acho que ele não estudou mesmo, hein Tudo bem? De qualquer forma, é quase como que nós não vimos as pessoas comendo a outra por os últimos três dias É tranquilo aqui, não é? Como você se tratou de entrar na cidade? Kenny apenas me levou Nós passamos tantas pessoas que precisavam de ajuda E nós apenas passamos Tem que passar mesmo Ajudamos É tudo bem, é tudo bem Você não tem que falar mais Eu não tenho mais Eu não tenho mais Mesmo então, eu não posso tirar de coisas que nós... As coisas que o Doc passou Você não quer voltar ao momento antes de que você conhece tudo isso? Eu acho que não Eu acho que não Eu não vou falar nada Eu acho que não Meu último pensamento que eu tive antes de ver qualquer coisa que aconteceu Foi desses charpês que eu vi na clínica Que que é charpês? É um cachorro? Eu preciso ir de volta para pensar sobre esse cachorro É cachorro Meu eu não faço ideia O que você faz O que você tem que fazer? 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 Eu sou veterinária De volta em Fort Lauderdale Como o Herschel aqui Só que... Mais com cachorros e cachorros E... Não com cães O que é isso que você faz, Lee? Eu sou a vice-presidente da Universidade de Georgia Você tem que esperar que nós possamos voltar ao nosso trabalho em breve, Lee Voltar ao normal Isso não pode ficar assim Isso é Nós todos estaremos em breve Vem em breve Vem em breve Ok, Lee Ok, Lee Ok, Lee Eu quero te dar Lee É... Bora ver o que a gente tem mais E... Eita porra Dá pra falar com o tio aqui? Dá, dá, dá Eu não quero conversar com ninguém Eu quero um mapa zumbi Ei, Kenny Eu preciso de ajuda Você precisa de ajuda? Não Eu acho que eu tenho Você precisa de ajuda? O que você quer? O que eu quero dizer? Eu quero cuidar daquela garota Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de sua própria? Eu acho que eu tenho que lidar bem As longas que eu mantenha ela segura Eu acho que eu estou fazendo tudo bem Com essas coisas fora Talvez, certamente é suficiente Mas você tem que perguntar Se você é o tipo de cara que pode fazer melhor do que isso Se os pais não aparecem Eu mantenho isso em mente Eu mantenho isso em mente O que eu vou dizer? Eu sou vidente Já põe o hashtag batatovidente Ele vai começar a dirigir esse trator e vai atropelar alguém Bora lá, bora lá Vai, caralho Esse moleque tem down Down, down, down Que tipo de veloz? Você está chegando perto de alguém? Aí é uma pessoa Boa Eu vou conduzir o trator Olha lá Eu sou o foreman Leve-se com a sua boca, Sean Mata logo esse moleque Você sabe como conduzir? Claro que não Eu posso te dar uma crítica da agricultura dos Estados Unidos Eu estou bem Esse moleque vai me atropelar Sean ainda está trabalhando naquela peça Ei, Lee Precisa uma mão? Isso seria ótimo Se você puder cortar essas duas peças para a lente Isso vai segurar as coisas Eu estou com a minha perna quebrada Eita porra Eu vou me cortar Eita caralho Meu pai não sabe o quão ruim ele é Não, ele não Eu vi um cara na Atlântia matar um garoto Um garoto Um garoto Eu apenas o atrapalho em frente É um garoto É um garoto É um garoto Foi um garoto Um garoto Um garoto Eu não sei Agora Ele estava atrapalhando o cara E o cara perguntando por ajuda Ele nem hesita Ele apenas voltou Mas a barra Eu acho que eu ia ser muito Muito sem Sem sangue No apocalipse Eu acho que eu ia sair atirando todo mundo Ah, se bem que eu não tenho um livro Ou livro ou arma Vou atirar com um livro Agora Tá, tá Já 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 aquela tia lá Eita porra Que bêbado Que bêbado Que bêbado Que bêbado Que bêbado Que bêbado Eu não sei se que era de ninguém Se esquece aqui né Toda não tem uma memória Eu acho que Que bêbado É uma grande Que bêbado Que bêbado Como é a sua Como é a sua família Como é a sua família? Sei lá Ai mesmo Ele tem uma esposa Eu tenho uma esposa E eu não sei onde ela tá É uma ex? Sim Com certeza Eu tô perdendo as coisas aqui Vixe Falou então Valeu Falou valeu Olha onde a perna dele tá Eita caralho Bora lá Bora lá ajudar o pai dele Eu vou matar o pai dele agora É agora Bora E aí tio Beleza Ele tá porra Olha a dele assim Se fodeu A pé eu tinha uma carona Se eu já falei Eu tô falando tudo errado Tô mesmo Tô mesmo Eu tô falando tudo errado Eu tô falando tudo errado Tomem Toda não Tomem Podes Se você me disser 20 anos atrás Eu ainda estaria fazendo isso Eu teria falado a você Que você era de criação Nunca tinha um plano Tinha um lugar assim Isso Foi na família E acho que eu A família é importante É tudo que importa Você acreditou com isso? Foi criado também Sim Onde está a sua família agora? Morreu A esposa Mulher Eu não sei se meus pais estão em Malcolm mesmo Mas já apareceu duas opções dessa E eu não lembro onde eles estão Mas eu vou dizer que tá lá Clementine, é isso? Você apenas acreditou nela? Como assim? Sim O que esse cara tá insinuando? Eu não gostei desse velho Não gostei Eita porra Não Não Nossa, eu podia falar se preocupar com você mesmo Eu não sei quem você é Ou o que você fez Vamos dizer que as coisas não ficam melhor Em cidades Ou elas ficam pior Antes de fazer Você vai ter que depender Na honestidade dos estrangeiros Se você vai fazer Sim, ué Se essas pessoas Terem que questionarem Você vai estar em problemas Mas pelo menos você tem o sentido comum Para ouvir um homem Que te dê um advogado Caralho Caralho Se eu tivesse Eta por Eta por Eta por Corre Não Caralho Fudeu Morre 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 Nossa, que moleque idiota mano Nossa, estou revol... Aonde eu tenho que ir?? Ajuda né porra Perdi Vai, não, deixa eu morrer Moleque idiota Ah não, velho Porra, salvou o moleque E deixou o cara morrer Que escroto, velho Ajuda, mano Puta que pariu Puta que pariu Ai, 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 não, não, não Não, Xem Xem, nossa Caralho, que engordo, filho da puta Bigolduro, escroto, escolheu Nossa, que Eu tô revoltado, tô revoltado Não vai ter culpa Eu tô bem, só tô trisbordido Aqui, meu amigo da Zumbi Ele quase Ele me empurrou, mano Ele tentou me salvar Ele mordeu Eu não sei o que que tá acontecendo Morreu, morreu Mata logo Tira na cabeça Hashtag tira na cabeça Ah, que triste, mano Eu acho que eu ia chorar Caralho, que moleque Filho da puta Não, olha Olha esse narigudo, escroto Olha aquele moleque Nossa, que raiva Daquele moleque Que raiva Que raiva Cara, eu sou vidente das coisas, velho Ele vai começar a dirigir esse trator E vai atropelar alguém Olha onde a perna dele tá Isso aí, bota moral Eu tô desculpado 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 O seu filho tá vivo Eu fiquei puto com aquele moleque Que otário, moleque escroto Eu disse, velho Eu disse Olha a cara desse moleque De eu vou morrer Eu sou mongol Nossa, eu já saí no soco Se paft Ó a colheita feliz aí Bora jogar Porra, se você quiser Porra, clima pai, né E agora GZ GZ Bom galera Eu vou parar esse episódio Por aqui Já deve ter dado mais de uns Já deve ter dado quase 20 minutos aí de vídeo E eu não quero me alongar muito nesses vídeos Eu quero agradecer o feedback de vocês Que tá sendo incrível nessa segunda temporada do canal Vai ter mais vídeos sim com o Facecam Vocês podem esperar isso de mim Isso é estranho Mas se você continua gostando E continua apoiando aqui o canal Não se esqueça do gostei Do favorito Do seu comentário Compartilhar no Twitter No Facebook Tudo isso ajuda muito Pro canal crescer mais E é isso aí Se quer mais The Walking Dead Like, favorito Etc Pra eu tá sabendo Se vocês tão gostando mesmo Dessa gameplay Esse episódio foi um pouco parado aí Mas no final, né Aquele molequinho Filho da puta É, eu tô puto com ele ainda Eu ainda tô revoltado Vou até beber uma água Então é isso aí galera Esse fica aqui o fim Do segundo episódio de The Walking Dead Eu espero que vocês tenham gostado Que tenham se divertido aí Durante esses minutinhos comigo Que criação é essa Mas então é isso aí Se você não tá inscrito no canal Se inscreva Não deixe de acompanhar o canal aí Todos os dias Ou então meu Twitter Que é ArrobaBatataReal Porque Sempre quando sai vídeo Eu tô avisando lá no Twitter E às vezes o YouTube Bugha aí E não te manda um vídeo Ou você acaba perdendo o vídeo E não vê Então você pode me acompanhar lá no Twitter Eu tô sempre repostando Quando tem vídeo novo E etc Você pode conversar lá comigo Bater um papo Então é isso aí galera Eu vou Vou indo embora Lembrando Não se esqueça desse like Eu tô vendo Se você não clicou nesse botão Nesse botão verdinho Eu tô vendo Então é isso aí galera Até a próxima Faça tirinhas das minhas reações E me mandem no Twitter Porque eu adoro isso Porque me faz bem Então é falado Fai